A pandemia mudou os hábitos de consumo dos brasileiros. Um levantamento apontou que as pessoas gastaram mais com os cuidados com a casa, com pequenas reformas, por exemplo. Inclusive, já mostramos aqui que o setor da construção civil vem enfrentando a falta de alguns materiais. E mesmo com o retorno gradual da economia, algumas tendências devem continuar. Em 2020, a vida virou literalmente de cabeça para baixo. Comércio fechado, crianças em casa, home office, enfim, mudanças na rotina que refletiram diretamente nos padrões de gastos do consumidor. Um instituto especializado em tendências de consumo fez um estudo detalhado do hábito do brasileiro neste ano diferente. O fato de ficar em casa mudou as prioridades de gastos. Um exemplo está na compra de materiais de construção. 40% dos entrevistados gastaram mais com esses produtos para reparos e reformas do que antes da pandemia. Ainda no quesito melhorar a casa, 27% dos entrevistados afirmaram que gastaram mais com a decoração durante a quarentena. E 25% investiram em móveis, cadeiras e outros itens para a residência. Este vídeo mostra um banheiro novinho. Aqui já está quase tudo pronto. E ele é todinho da Valquíria. Como eu sou funcionária pública, eu não tive redução de salário. Então, com o começo da pandemia, com o isolamento, começou a dar uma folga no orçamento. Aí eu e meu esposo sentamos, conversamos e decidimos investir na nossa casa. E assim, o lugar que estava mais precisando de reforma era o nosso banheiro. Ele estava bem feinho e a gente decidiu dar um open no banheiro. Durante esse período, sabe quem também recebeu uma atenção especial? Os animais de estimação. É, 24% das pessoas afirmaram gastar mais com produtos para pets, enquanto estão no isolamento. E ficar em casa com os bichinhos nesses meses também despertou o interesse por outros tipos de lazer. 30% da população, por exemplo, tem gastado mais com jogos eletrônicos online. 27% aderiram às assinaturas digitais para assistir filmes e séries. E a mesma porcentagem, 27%, desembolsaram uma grana para compra de livros e jogos variados. O brasileiro teve que abrir mão do que ele gosta. O brasileiro é muito social, né? Então, o brasileiro gosta muito de festa, de bar, de show. E ele teve que reaprender isso. Então, ele teve um aumento de consumo de serviços digitais de lazer, por exemplo. Serviços de streaming. Os jogos eletrônicos também. Por mais que a gente saiba que existe aí uma restrição, a preocupação dos pais, das crianças não ficarem tanto tempo nos jogos eletrônicos, a pandemia trouxe uma liberdade, né? Um pouco maior para esse tipo de atividade. Além da mudança de gastos, a pesquisa mostra ainda alterações em relação à percepção do brasileiro sobre a própria renda. O resultado foi que 42% declararam que estão com menos dinheiro este ano do que no mesmo período do ano passado. 29% dos entrevistados afirmam que estão com a mesma quantidade. E 29% já estão com mais dinheiro no bolso. Esse cuidado com o dinheiro é o mesmo cuidado que o brasileiro está tendo com a coisa do home office, né? Que se ele puder, ele quer fazer mais tempo em casa, porque ele entendeu que ele perde muito tempo no trânsito, que ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor, trabalhando poucas vezes fora de casa e mais vezes dentro de casa.